Fazer as coisas de uma certa maneira. Qual o segredo por trás do livro A Ciência de Ficar Rico? Olá, Anderson Marques aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Progredindo na Lei. E existe uma frase que é predominante em todo o livro A Ciência de Ficar Rico, livro qual inspirou Rhonda Barney a escrever o livro The Secret. E essa frase é fazer as coisas de uma certa maneira. Essa frase está predominante do começo ao final do livro e a grande maioria das pessoas não entendem o que essa frase significa. Essa frase é o verdadeiro segredo da ciência de ficar rico. E eu logo adianto que essa frase é o que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas fracassadas, das pessoas que tudo que elas fazem dá certo e das pessoas que tentam e tentam e tentam e as coisas dão erradas. Antes de revelar qual é o segredo por trás dessa frase, o que essa frase verdadeiramente significa, eu vou te contar uma breve história pessoal que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava desempregado, sem dinheiro para nada e saí a vender pastéis. Eu pensei, bom, vou fazer pastéis e vou sair a vender de porta em porta. E foi isso que eu fiz. Fazia os pastéis com todo o apreço, com toda a empolgação, com aquela coisa de, bom, vou fazer esses pastéis aqui para vender, para conseguir algum dinheiro. É assim que eu vou sair do aperto. E assim eu fazia, saia todos os dias, batia de casa em casa. O que acontecia? Tinha dias que eu vendia alguns pastéis, tinha dias que eu vendia quase nada e tinha dias que eu vendia zero. Nada de pastéis. Ou seja, eu estava me esforçando, eu estava colocando toda a minha energia naquele trabalho para que eu pudesse ter algum retorno financeiro e nada acontecia. Ou seja, eu apenas estava trocando dinheiro, eu estava, às vezes vendia alguns, às vezes não vendia nenhum, nenhum, e assim era a minha vida. Então aquilo acabava gerando em mim uma frustração muito grande, porque eu pensava, pô, estou me esforçando, eu estou fazendo o que tem que ser feito, e as coisas não acontecem, parece que Deus está contra mim. E você já passou por isso? Deixa aí no comentário, você já se perguntou alguma vez na vida, será que Deus está contra mim? Será que tudo que eu faço dá errado? Por mais que eu me esforce, parece que as coisas todas estão contra mim? E isso aconteceu comigo naquele momento. Só que eu não entendia verdadeiramente o poder dessa frase. Fazer as coisas de uma certa maneira. E o que significa, afinal de contas, essa frase? Fazer as coisas de uma certa maneira é fazer as coisas de forma correta, de forma planejada, fazer as coisas com o propósito definido, ou seja, tu tem uma meta, mas tu tem que ter plano de ação, tu tem que ter uma estratégia, o que eu deveria fazer? Será que vender pastel não dá dinheiro? Será que as pessoas não vendem pastel? Será que ninguém ganha dinheiro vendendo pastel? Sim, a resposta é claro que sim. Existem pessoas que ganham dinheiro vendendo pastel. O problema é que eu estava fazendo de forma errada, de forma desorganizada. O que eu deveria fazer? Deveria sair em horários estratégicos, em horário em que as pessoas estão com fome, perto do meio-dia, perto do horário do café, da tarde, chegar em obras, onde as pessoas estão trabalhando e estão com fome, certamente. Então, eu tinha que ter todo um planejamento, eu tinha que, antes de sair para vender os pastéis, ter um planejamento, um plano de ação, de como fazer aquilo. Não é as coisas de qualquer maneira. É isso que o Wallace de Wattles quis nos dizer, é fazer as coisas de forma organizada, de forma planejada. É simplesmente isso. Meu nome é Anderson Marques, esse é o canal Progredindo na Lei, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!